Creio que é isso, acho que a palavra-chave é essa, confiança, a confiança que a comissão tem me dado desde a chegada deles. Foi muito importante para mim, para esse meu crescimento no final do ano passado e estar iniciando o ano também muito bem. Fico muito feliz em estar ajudando, em estar contribuindo, em estar fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. E agradeço, como eu falei de novo, a confiança que eles têm me passado. Foi muito importante ter me preparado também fora de campo, para estar podendo retribuir dentro de campo. E isso é fruto do trabalho, daquilo que eu venho plantando e agora eu estou colhendo e espero colher ainda mais para ajudar o Flamengo nesse ano. Ah, ter me preparado, como eu falei, as oportunidades procuro estar agarrando com unhas e dentes, porque um elenco muito qualificado como esse, você sabe que não pode dar brecha. E quando você joga num elenco muito qualificado, você acaba crescendo naturalmente, porque tem jogadores da sua posição, de outras posições, tão grande quanto você. Então a gente tem que estar se mantendo sempre bem concentrado para estar correspondendo. O nosso primeiro é o complemento de todo mundo, tudo que a gente vem tentando implantar, dessa filosofia nós, dentro dos treinos também, desse jogo amistoso. O que é fácil, amistoso, ele só serve para quando a gente perde, muitas das vezes, para as pessoas falarem que perdeu um amistoso. Mas para nós serve de um treino de alto nível, quanto a uma equipe já qualificada, mesmo longe de casa, e eu acho que a gente fez um belo trabalho. Começar com o pé direito da melhor maneira possível, ganhando jogos de uma forma bem consistente, eu acho que esse é o intuito que a gente vai levar para o ano todo. É muito gratificante saber que, mesmo longe de casa, a gente recebe o mesmo carinho. Então a única coisa que a gente pode fazer é tentar retribuir da mesma forma, seja com a força, seja com o Tolfo, e também com uma bela partida, como foi feito. Eu acho que em todos os lugares que passei, com os times que passei, sempre recebi esse carinho. Com o Flamengo é mais uma página positiva na minha vida, principalmente que é algo muito bom, você poder estar longe de casa, como eu falei, receber o mesmo carinho que a gente recebe no Rio de Janeiro. Então foi gratificante demais estar aqui hoje, foi gratificante para a gente poder tentar desempenhar nosso trabalho da melhor maneira possível e dar continuidade ao que está sendo implantado. E os primeiros 20 minutos não deu para assistir muito, porque a gente estava dando autógrafo para o pessoal. Mas dentro de um futebol hoje, de uma dinâmica totalmente diferente, acho que a pandemia nos trouxe a oportunidade hoje de ter cinco substituições, o futebol vem mudando com isso, então hoje um time não é formado só de uns jogadores, como antigamente era, muito dessa forma. acho que o futebol vai caminhando para algo totalmente diferente, onde você precisa de todos, e é isso que a gente está tentando fazer. 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 Vamos lá, vamos lá. Com certeza, são caras que a gente já tem conhecimento na seleção. Fico feliz que eles possam estar do nosso lado. O Vinha já conhece o futebol brasileiro, então com certeza vai ajudar muito o nosso time. Tomara que o Nico possa fazer uma grande temporada essa aqui no nosso. A gente já se conhecia, temos treinado muito na seleção. A gente sabe que temos que jogar próximo, é o que tentamos fazer hoje. Esse jogo sirve mais que nada para a gente começar a pegar ritmo. Estamos a uma semana, duas semanas de trabalho muito forte, intenso, então com certeza a gente nesse jogo se desgasta. Isso é bom porque precisamos de perna para a temporada inteira, então essa é amistosa que é muito importante para nos adaptar. Me sinto bem, me sinto cómodo, jogar com Georgian facilita muitas coisas, mas tanto com Georgian como com o resto dos companheiros. Há muita jerarquia, muito talento técnico dentro do plantel, dentro do equipe. Também os jovens jovens que vêm subindo desde baixo, têm muita personalidade e isso também vai ver reflexão ao longo do ano. Tentarei adaptar-me o mais rápido possível ao que é o grupo em líneas generales. O grupo me recebeu muito bem, me acompanhou nos primeiros dias, e acho que isso vai ser importante para a adaptação, que vou colocar tudo em mim para adaptar-me o mais rápido possível e tentar ajudar o equipe no lugar onde me toque. Aqui, olha! Aqui, olha! Vou assinar! Você vai virar Flamenguista? Vai virar Flamenguista? Vai virar Flamenguista? Vira Flamenguista! Vira Flamenguista! Vira Flamenguista! Ei, garoto! É nóis! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! É nóis! É uma importante vitória, 2 a 0. É 15, o Sando. Ele vai virar Flamenguista, ele falou? Aqui, aqui, por favor!